O MMA pode ser um esporte relativamente novo, mas ele já foi abraçado, já caiu nos braços do povo brasileiro. E sabendo disso, conhecendo a cultura do esporte aqui no país e a quantidade de fãs, de campeões, de grandes lutadores que a gente tem por aqui, o UFC preparou uma verdadeira festa em 2016. Um evento histórico realizado dentro de um estádio de futebol aqui no Brasil e que contou com a presença de quase 50 mil fãs. Esse foi o UFC 198, o maior evento do UFC no Brasil, e é sobre ele que vamos falar no Conto das Lutas de hoje. Até 2016, o UFC tinha realizado três eventos dentro de um estádio de futebol. O primeiro foi o UFC 129, que na verdade foi em um estádio de beisebol lá no Canadá, liderado por Georges St-Pierre, obviamente. E os outros dois foram em 2015, o Fight Night Gustavsson contra Johnson lá na Tele2 Arena, na Suécia, e o UFC 193 Ronda Rousey contra Holly Holm, no A-High Stadium lá na Austrália. E todos eles foram uma grande festa, encheram a casa. Foram não só um dos maiores públicos da história do UFC, mas também das próprias arenas em que eles foram realizados. E aí vinha o questionamento, né? Quando é que essa festa vai chegar no Brasil? Até porque fazer um evento do UFC dentro de um estádio de futebol soa bem brasileiro. E foi aí que em 2016, o UFC finalmente anunciou o evento de número 198, o UFC 198, que seria realizado na Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense. E o card estava simplesmente incrível. Na verdade, foi um dos melhores cards que eu já vi, principalmente do ponto de vista de um fã brasileiro. Desde a primeira luta preliminada à noite até o evento principal, você conhecia todo mundo que estava lutando naquele card, e foram lutas muito bem casadas. Sobre a luta principal, Fabrício Verdun, campeão dos pesos pesados naquela época, defenderia seu cinturão contra Steve Mjotic. E no co-evento tivemos uma grande luta entre brasileiros, que é considerada também uma das maiores lutas entre brasileiros realizadas no UFC. Ronaldo Jacaré contra Vitor Belfort. Teria ainda também a estreia da Chris Borg no UFC, e também Anderson Silva enfrentando o Raya Hall. Essas seriam as atrações do card principal. O evento ocorreu no dia 14 de maio de 2016, e foi simplesmente o maior evento de MMA realizado no Brasil, e também o maior público do esporte no país. 45.207 pessoas estavam presentes na Arena da Baixada, quase 50 mil brasileiros. Ah, eu falei algumas das atrações do card principal, mas ainda teria nessa noite Shogun... Eu vou ter que ler, não tem como. Shogun, Minotoro, John Lineker, Massaranduba, Renato Moicano, Thiago Marreta e Damian Maia. Todos lutando na mesma noite, na frente de 50 mil brasileiros. E olha só, os 45 mil ingressos foram vendidos em um pouco mais de 24 horas. Vendeu que nem água. De verdade, eu acompanhei os meses que antecederam o evento, e a festa foi muito grande. Teve vários eventos aqui com todos os lutadores, teve festa, teve aquela máscara da careta do Verdun, que o público vestiu na arena. Teve também algumas atrações dentro da Arena da Baixada, teve até o Anderson Silva e o Vitor Belfort jogando bola. Eu acho que em todos os sentidos, em público, card, e até a promoção, o movimento que teve esse evento, faz do UFC 198 o maior evento do UFC aqui no Brasil. E ele só teve dois defeitos. O primeiro é que a luta do Anderson Silva foi cancelada, ele teve um problema na vesícula e não conseguiu enfrentar o Raya Hall no dia 14 de maio. E o segundo grande problema eu vou deixar pra comentar ele no final do vídeo. Mas vamos ao card. Nas duas primeiras lutas da noite, Renato Moicano venceu o Zubaira Tukugov e Minotoro nocauteou o Patrick Cummings no primeiro round. Depois o John Lineker fez uma grande luta contra o Rob Fonte no peso galo. Inclusive, eu sinto muita falta do John Lineker no UFC. E aí tivemos aquela que, pra mim, foi a melhor luta de 2016. E eu acho muito triste que ela foi totalmente esquecida. Trinaldo Massaranduba contra Yancy Medeiros. Meus amigos, se puderem, pesquisem essa luta. Foi uma verdadeira guerra, uma batalha épica. E pra mim é uma grande pena, porque ela foi completamente esquecida com o tempo. Talvez porque os dois lutadores não eram tão conhecidos assim. Seguindo em frente, Marreta nocauteou o Nate Marquardt. Damien Maia calou a boca do Matt Brown, que mostrou o dedo pra torcida brasileira na apesagem. E até quase brigou com o fã enquanto ele tava andando pro octógono. O Damien Maia venceu no terceiro round e nessa época ele tava no auge. Tava subindo em rumo ao cinturão dos meio médios. A disputa contra o Tyron Woodley. Então acabou que foi uma luta muito importante. E só depois dessa luta do Damien Maia, tudo isso aqui que eu falei até agora, foram as lutas preliminares. Só agora o card principal vai começar. Começou meio mal. A primeira derrota brasileira da noite. Sérgio Moraes perdeu pro Brian Barbarina. Depois tivemos o Maurício Shogun vencendo o Corey Anderson. Uma luta que foi muito boa, mas teve uma decisão dividida bem conturbada. E aí finalmente tivemos a estreia da Chris Borg no UFC. E a festa foi absurda. A Chris simplesmente passou o carro, nocauteou a Leslie Smith no primeiro round e foi ovacionada pela própria casa. Afinal, ela é de Puritiba. Em seguida tivemos aquela que pra muita gente era a luta mais aguardada da noite. Ronaldo Jacaré contra Vitor Belfort. E foi uma luta interessante enquanto durou. Mas ali era o Belfort pós-TRT lutando contra o Ronaldo Jacaré no auge, no absoluto auge da carreira dele. Então não teve jeito. O Jacaré lutou pra baixo, montou no Belfort e nocauteou ainda no primeiro round. E ele deu uma entrevista pós-luta de arrepiar. Porque naquela época o campeão era o Luke Rockhold e o Jacaré já tinha enfrentado o Rockhold lá no Strikeforce. Uma luta que dividiu opiniões na época. Antes de tudo, eu mereço a oportunidade de lutar pelo Cinturão. Não tô pedindo não. Eu conquistei essa oportunidade. Eu vou acabar com o Luke se eu pegar ele. Eu vou acabar com ele. E aí tivemos o grande evento principal. Que era pra fechar a noite com chave de ouro. Mas acabou sendo o segundo grande problema dessa noite. O Fabrício Verdun, ele entrou parecendo um herói. Ele parecia um herói. Ele entrou com a música do Ayrton Senna, carregando inclusive a bandeira do Brasil junto com a imagem do Ayrton Senna aqui nas costas. Foi muito bonito de assistir, velho. O Verdun realmente parecia um herói naquela noite. E todo o clima, todo aquele pessoal torcendo por ele, ele correndo assim no meio da galera, realmente parecia que aquilo era a atração principal. Tinha cheiro de evento principal. Mas infelizmente o Fabrício Verdun foi nocauteado pelo Steve Miotic ainda no primeiro round. Apenas a segunda e última vitória gringa da noite. Foi um momento triste, obviamente, pros torcedores brasileiros. Mas também foi um momento histórico para o UFC. Porque foi o início da Era Miotic nos pesos pesados. Que viria a se tornar o maior campeão peso pesado da história do UFC. Mas no geral, pessoal, apesar da derrota do Verdun, o UFC 198 foi um evento histórico. Foi o maior evento do UFC aqui no Brasil. E eu torço muito para que um dia eles repitam essa dose. Façam outro evento dentro de uma arena de futebol, com muitos ex-campeões, muitas lutas boas. Eu ainda sonho muito com isso. E se vocês pararem para pensar, 2016 foi um 2, se não o melhor ano, a melhor temporada do UFC. Porque olha só, começou com Condit vs Lawler em janeiro. Teve também Dominic Cruz contra TJ de Lachol. Aí em fevereiro teve Anderson Silva contra Michael Bisping, que foi uma guerra. Teve McGregor contra Diaz 1. UFC 198, UFC 199, que foi um dos melhores cards que eu já vi. Aí teve UFC 200, McGregor vs Diaz 2. Bisping vs Henderson 2. UFC em Nova Iorca, UFC 206. Pô, se quiserem eu faço um vídeo só falando de 2016. UFC em 2016. E é isso pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. E é isso, muito obrigado por terem assistido e ativar o sininho das notificações.